Amiga, me empresta um marca-texto rosa? Ah é, amiga? Não vou me emprestar não, vou usar. Você não vai emprestar. Ô, diabo, você não tá vendo que eu tô usando, mulher? Beleza, ó, mau-mau. É o quê? Mau-mau. Amanhã eu te dou um pau. Bem na porta do hospital. Tchau, tchau. Miau. Meu marcador, você dá tchau. Ô, testo B, parou a conversa, hein?